Fala rapaziada, mais um vídeo aí pra TV Alviverde, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal, comenta também o que você acha sobre as nossas informações aí que ajuda o YouTube a engajar aí os nossos vídeos. Bom rapaziada, vamos lá, falando sobre o Bernard, o Alstub tinha soltado a informação aí que o Palmeiras estaria atrás de Bernard, né? E agora recebi um vídeo aqui do PVC falando sobre o Bernard, né? E explicou por que o Palmeiras não se interessa pelo Bernard, né? O Bernard foi oferecido pro Palmeiras, mas o Palmeiras respondeu que não. E faz muito sentido esse vídeo do PVC aí que eu vou colocar. Pode soltar a batata. Bernardo Palmeiras, o dia nasceu com essa informação, mas não tem. Era pura especulação, o Palmeiras teve o jogador oferecido pelo empresário e disse que não, não tem interesse. Tem uma coisa pra prestar atenção no noticiário do Palmeiras especificamente, que é a idade do jogador. 31 anos, o Palmeiras não tá contratando jogador nessa faixa etária. Tá contratando de 24 a 26 e deixou claro que Cauli, tentou contratar Cauli de 28, era uma exceção. Bernard não vem pro Palmeiras. Pode ir pro Atlético. Pro Palmeiras não virá. Podia até ser o reserva do Veiga porque tá jogando por dentro, pela faixa central do campo, ele que sempre foi ponta. Só que não. Aos 31 anos, o Palmeiras não tem interesse em jogador dessa idade. Faz total sentido, né, rapaziada, esse vídeo aí, né? Faz total sentido, já que o Palmeiras aí quer trabalhar com uma idade até 30 anos aí, menos que isso. O Bernard é um bom jogador, mas não sei como tá agora, não acompanho. Mas escreve aí nos comentários aí o que você acha. O Bernard seria uma boa pro Palmeiras? O Palmeiras tá certo em adotar essa postura de trabalhar só com jogadores mais novos e deixar esses jogadores aí de 30, não que 30 anos já velho, né, mas pro futebol é uma idade diferente aí, né? Então deixa nos comentários aí que eu quero saber o que você acha sobre isso. e comenta aí, deixa o seu like. Grande abraço pra todo mundo. Valeu, rapaziada!